E foi o peito do cargarão! Aego, aego! O Tegulo é específico. O Tegulo é para facilitar os sujeitos, e para facilitar os sujeitos. No Tegulo é para facilitar os sujeitos com o patrocinamento. Está aqui para mim isso, não tem problema Vamos! 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 Vai fora! Vamos lá! Olha aí, Tchopi! Cicuree! O que é isso? ai 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 oh oh oh! veux ver? alai vamos lá 76 E o Rádio é o primeiro E o Rádio é o primeiro Eu não vim e eu que eu peguei dentro Vamos lá. Arde-l, arde-l, arde-l! Arde-l, arde-l! Arde-l, arde-l! Arde-l, arde-l, arde-l! Arde-l, arde-l! Arde-l, arde-l, arde-l!